o que é que era vídeo aula que eu fiz materialmente não deu certo né eu fiz ele completinho aqui ó o segundo esquerdo você faz só assim ó eu fiz três campos eu não faço ele completo faça uma metadinha assim ó aqui ó é o último né fica assim eu dou um pontinho aí eu para qualquer lugar aqui ó eu vou pegar aqui ó e você fazer aqui logo aqui essa aqui esse é o cantinho aqui vou fazer três pontinhos e faz três pontinhos e um pontinho aqui no meio porque o meu ponto é muito grande essa linha é linha 9 aí eu vou pegar aqui vou vou juntar o meu square e aí eu vou tirar sabe assim aí ó eu pego do meu jeito cada um pega do seu jeito eu vou pegar aqui no cantinho aqui vou introduzir a agulha ó puxo para trás e a linha bem sólida tá desfiando passo para aqui ó para o meu lado aqui aí dou um pontinho de novo vou no mesmo lugarzinho aqui aqui ó porque aqui é os cantinho ó faço mais três pontinho ó aqui eu tiro a agulha vou aqui ó nesse espacinho aqui ó ó pega aqui vou para frente e dou um pontinho dou um pontinho dou uma voltinha na agulha e vou nesse espaço aqui ó aqui que é preto mas aqui tem um espaço ó aí vou fazer mais três pontinhos ó faço mais três pontinhos quando eu faço prontinho dou um pontinho tiro a agulha vou aqui ó tem outro espaço aqui ó pego de novo do outro pontinho para ficar firminho dou uma volta na agulha vou no outro espaço na frente aqui ó ó é que essa aqui é preta como eu já tinha formado eu não quis fazer outro mas quando eu faço não vou fazer mais com preto não que preto não dá para ver direito aqui faz mais três pontinhos eu vou fazer mais um e vou fazendo a gente tá ó e aí e aí e eu vou pausar o vídeo depois quando chegar lá no final eu explico e aí e aí e aí e aí olha a gente eu já fiz meu square como eu tava explicando no vídeo aí eu coloquei o detalhe verde aqui né eu coloquei o preto esse aqui é é nesse nesse square que o primeiro square que eu vou colocar ele completo um segundo ó aqui eu não coloco completo um segundo eu vou fazer essa parte aqui então vamos fazer um pouco junto aqui para nós entender né vou amarrar ele aqui e aí vou amarrar bem forte para não soltar né e vou fazer e aí três pontos gente ó e esse fiozinho aqui eu vou esconder né daqui ó e aí e aí e aí e aí Aqui eu vou colocar um ponto, porque como esse aqui é fio novo, eu vou colocar, esse aqui eu vou fazer três partes, três partes completas, aí vou deixar uma. Se eu estiver na três partes, que eu vou começar a pregar aqui, ó, pra você ver, é isso aqui, ó, isso aqui eu faço tudo completo, ó, aqui vai dar um, dois, três, quatro, cinco, aqui, ó, chegando para o cantinho. E aqui eu faço essa metadinha, que depois eu vou voltar e vou, volto e mostro pra vocês como que eu prego. Gente, voltei, ó, aqui já é o finalzinho, ó, pra você ver, ó como vai ficar. Ó. Aí eu vou fazer junto esse aqui, ó, ó, tem um espaço aqui, e aqui tem um cantinho, aquele cantinho lá, e esse aqui só tem a metade do cantinho, né? É que aqui tá, esse preto aqui não dá pra, ô Jesus, mas pra entender, se Deus quiser. Ó, aí você dá um pontinho aqui, aí eu vou aqui nesse, nessa aqui, ó, eu deixei três, vou colocar aqui, ó, mais três pontos, pra eu completar isso aqui, que é esse cantinho aqui, ó, fica assim, ó. Então, esse aqui eu deixei só metadinha pra dar certo, porque se eu não, se eu fazer completo, aí vai ficar ruim, entendeu? Aí eu vou colocar mais três pontinhos, ó, aí a gente, três pontinhos. Não, vou fechar ele agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, ó, tá vendo? Vou tirar a agulha, tá vendo esse cantinho aqui? Vou aqui, pega ele, ó, deixa o fio, vou dar um pontinho, e vou aqui, gente, ó, ó, aqui em cima aqui, ó, e vou fechar. Ó, que aí ele vai ficar, né, que esse cantinho lá que a gente faz lá do square, ó, e fechei ele, vai ficar assim, ó, ó. Mas isso fica meio estranho, né, meio assim, ó, que é esse aqui, ó, que eu fechei, né? Não vai ficar legalzinho aqui no meio, que é assim mesmo, ó, que é esse cantinho aqui, ó, que eu uni o square, ó, ó, como vai ficar o square. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu peguei aqui meu square, aí eu vou apertar bem apertadinho, ó, meio pontinho, tá do seu jeito aí, eu faço aqui assim. Aí eu vou aqui, vou aqui, e aqui o que eu faço? Vou fazer um, dois, três. Aqui eu vou começar a aumentar o meu square, como eu já peguei o dois square, que eu só quero, eu quero fazer um tapete. Então, aqui, eu vou colocar um ponto, né, aqui, não, coisa, eu vou começar a aumentar o meu square. Isso aqui depois eu escondo que eu for, não eu marrei. Aí eu vou colocar um ponto, se o seu ponto for muito apertado, coloca dois, aí eu vou fazendo, ó, gente. Super fácil, muito lindo esse tapete. Você pode fazer passadeira, pode fazer um, pode fazer um square, com dois square fica mais legal. Eu ponho dois pontos aqui nesse, nesse espacinho, um ponto, porque essa linha aqui é a linha nova. Essa linha, a linha amarela, ela é mesmo parecida com mortada. Olha, gente, tá vendo? E assim, eu vou formando o meu tapete, ó. Ó, peguei o dois square, dá pra você ver. Espero que vocês tenham paciência comigo, gente. Aqui, ó, aí quando eu chegar aqui, aqui sempre será o encontro, tá, gente? Então, quando eu chegar aqui, vai fazer meio pontinho aqui, forma outro. Outro, esse pontinho aqui vai ser a nova carreira. Ó, sempre será o pontinho assim, ó. Eu vou fazer aqui, depois eu volto, gente. Pra mostrar direitinho pra vocês, tá bom? Porque aqui eu tô explicando como que faz esse meinho aqui, que eu não terminei ainda. Cheguei aqui no meio da minha emenda, ó. Aqui, ó. Vou colocar um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui. Imagina. E aqui eu vou formar um ponto, porque aqui é a emenda. Tem aqueles dois cantinhos lá, que a gente... Aí eu vou formar, ó. Pra não ficar muito aberto, então. Ele vai ficar um pouquinho diferente dos outros, mas quando você formar os outros pontos, ó. Que é aquele meioinho lá, que eu peguei o square. Ó, esse meioinho aqui. Aqui foi o que eu comecei a nova carreira. Aqui eu tenho que fazer esse mesmo ponto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos vai ficar aqui. Ó. Era pra ser doze, mas eu tenho que formar isso aqui, porque se eu não formar esse pontinho aqui, nessa emenda, ele vai ficar estranho. Então, vai ficar treze pontos. Se for doze pontos, é doze pontos. Se for onze, é onze pontos. Essa mostra aqui, ela é uma linha fio nove, então, ela é mais, ó, que aqui é a emenda. Mas tem que ficar treze de cada lado. Preste atenção, conta, quando você chegar aqui no encontro, eu tenho que fechar o encontro, conta. Porque se não tiver certo, tem que desmanchar aí que eu acertar. E aqui é o canto do tapete. Você faz o tamanho que você quiser. Eu faço com treze, ó, depois desse meio do square aqui, eu faço com treze, com dez, com onze, com doze. Essa linha aqui eu não vou fazer com treze, porque ela vai ficar muito grande, porque é o fio nove. Mas, é assim, tá bom? Eu vou continuar fazendo, vou pausar. Quando chegar lá no outro encontro lá, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, cheguei aqui na segunda carreira da minha emenda, tá? Que foi a primeira carreira, na segunda, na primeira ainda, né? Que aqui já emendei, né? Que emendei. E aqui eu vou chegando, chegando aqui, ó, vou explicar de novo esse meiainho. Ó. Chegar no meiainho, eu vou fazer esses três pontos, né? Com dois, esse espacinho aqui tem um ponto meu, né? Mas, se você pode fazer com dois, seu ponto fica muito apertado, não tem nenhum problema. Eu trabalho com a agulha quatro, mas depende da linha que você for trabalhar, você pode trabalhar com a três e meio. Ó, eu vou aqui em cima, ó, aqui, ó. Coloca um ponto. Como aqui tá uma espacção, vou colocar dois pontos aqui dentro. Cheguei no primeiro encontro do meu aumento, do meu square. Aqui, ó. Eu vou aqui, ó, em cima, aqui, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Ponto baixo, baixíssimo. Essa linha é uma abençoada mesmo. Vou fazendo assim. Vou aqui, ó. Aqui de novo. Eu vou aqui de novo. Ó, ele vai ficar assim, ó, gente. Aqui eu vou formar. Sempre eu dou três pontos, porque é o primeiro ponto, mas aqui eu dou dois pontos. Aí fica legalzinho, porque fica certinho. Ó. Aqui. Já vou formar minha segunda carreira depois do meu, que eu peguei o meu square. E aqui, eu vou aumentando meu tapete, o tamanho que eu desejo, tá? Não tem erro. Gente, é lindo esse tapete, é lindo, lindo. Faz do seu jeito. Aqui eu posso colocar uma pérola. Eu vou colocar ela ouro, porque aqui com essa aqui é um amarelo bem clarinho. Isso aqui é um amarelo pra ser mostrada. Então, eu vou colocar uma pérola ouro. Eu já deixo aqui, ó, atrás. Isso aqui, ó. Eu faço assim, quando eu vou pegar, vou colocar a pérola, eu vou introduz a agulha aqui, ó. Eu vou aqui e pego ela pra frente. Se ela tiver muito grande, eu corto um pedacinho. Como essa aqui é fio 9, eu vou dividir cinco lados, quatro pro outro. E eu pego... Uma... Eu, às vezes, eu molho com um pouquinho de água, mas... Tem aquelas fitinhas, também, você pode pegar aí e tentar passar aqui, passar aqui, que é aquela pérola, é a 8, ó. E coloca aqui. Porque aqui é muito grossa, não tem como passar. Também tem fio 8, que você pegar assim, ó, você fazer assim, ele passa aqui. Mas temos que não passa, não. Aí você coloca a pérola aqui, coloca ela aqui, vai introduzindo pra trás e vai ajeitando a bicetinha, hein? E você coloca só a pérola. Tá bom, gente? Desculpa, tá? Porque eu vou mostrar aqui o outro tapete aqui, é só. Esse, tem vários, vários... Esse tapete sai bastante, gente, tá pra você ver, ó. Falta mais que você quiser. Esse tapete aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, terminei com treze. Que é esse, 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 esse biquinho picôzinho, ó. Mas não tem erro. Aqui é um biquinho simples, aqui, ó, você faz três pontos, depois faz três pontinhas aqui em cima, aqui, ó. Aí vai aqui por trás, faz esse picôzinho, faz mais dois pontos. E aqui não precisa você colocar nenhum ponto, ó. Pra você fazer o seu biquinho. Aqui você vai direto, faz aqui mais três pontos. O picôzinho mais dois pontos, fica cinco pontinhos. Faz do seu jeitinho, o picôzinho que você quiser. Aí você vai fazendo. É muito lindo esse tapete, gente, ó. Ó, é uma flor rasteirinha. Eu aprendi com a Silva. Não tem esse meirinho aqui, foi, eu coloquei esse meirinho aí. Ela é toda vermelha, ou então toda amarela, mas eu achei muito legal, ó. Eu vi que o povo gostou muito aí, esse detalhe. É muito... Nossa, esse tapete pra vender é maravilhoso, vende bastante, gente. O que eu mais amei, amei todos os tapetes que eu fiz com esse modelo, mas o que eu mais amei foi esse aqui, ó. Eu vendi toda, deixei essa amostra pra mim. Eu fiz essa tudo vermelha, ó. Ó. Aqui eu coloquei uma, uma pérola prata, e é o mesmo jeito que eu expliquei aí, tá? Ó, o meu processo, ó. Aí você fala também o que você quiser. Se você quer fazer uma passadeira que fica lindo também, você faz com cinco square, ou com seis square. O tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é você que vai decidir quanto você quer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, duas, três, três também. Porque não, o tapete fica muito enorme. E pra nós que estão colocando o banheiro, tem que colocar na entrada da casa. Não tem nenhum problema, essa flor aqui, ela é rasteirinha. Ó, rasteirinha. Vem com a pérola, ela não cai não, ela é rasteirinha, ela é linda, essa flor, gente. Gente, peço desculpa, né, pra eu ter apagado o vídeo, né? Que eu fiz com tanto carinho, mas coloquei a... Nossa, deu maior trabalhão, quase meia hora, mas aí eu coloquei a câmera ao contrário. Mas é assim mesmo, eu tô aqui pra aprender, estamos juntos. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Adicione o sininho, gente, pra que o YouTube possa mandar as notificações. Peço a ajuda de cada um de vocês. Que vocês divulguem o meu canal. Para que eu possa também, cada dia, crescer. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Depende do fuso horário, como disse a... A amiguinha lá, Fernanda. E outra dica, gente, também. Tem um canal muito, muito bom. É o Blog do Crochê. Tem um projeto muito bom, o projeto dele. Tem membros, né? É R$2,99. Nossa, ele tem um trabalho maravilhoso. Do Samuel. Tem também a da Pathy Kelly, se alguém querer conhecer. Ela também tá trabalhando, né? Com membros, né? Pra ensinar, vendendo aula. Ela também é uma professora muito abençoada. Uma professora, sabe assim? Uma professora muito humilde. Que tem muitas dicas maravilhosas. Tem paciência. Agradeço muito a Deus. Por cada professora maravilhosa que tem no YouTube. E eu peço a Deus, sabedoria. E peço a vocês também que tenham paciência comigo. Que eu tô aprendendo agora. E fica tudo na paz do Senhor. Tá bom? Gente. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. O seu like, ele vale ouro. Se inscreva, gente, no meu canal. Dê uma força pra mim aí.